Música O quadro em Sete Lagoas é de conjuntivite virótica que se caracteriza pela vermelhidão nos olhos. A transmissão se dá pelo contato direto com uma pessoa infectada por meio da face, mão ou toalha contaminada. Mas o que fazer para evitar a doença? O mais importante é a questão da higiene. Higiene, lavar a mão com frequência. Se teve contato com alguém que tem conjuntivite, lavar a mão de imediato, não passar a mão na região dos olhos, evitar contato com secreção de qualquer forma, não utilizar toalhas que a pessoa tenha utilizado. A pessoa que tem conjuntivite, ela lavar a face, secar com toalha de papel e desprezar essa toalha, que assim diminui o risco de transmissão para outras pessoas. A conjuntivite virótica pode se complicar quando há uma infecção bacteriana e é a falta de higiene a maior causadora do agravamento. Por isso que a gente enfatiza que tem que ser lavado o rosto com frequência, lavar o olho com água corrente, em pia, depois enxaguar com soro e aí, se for o caso, utilizar o colírio. Porque quando você tem essa higiene toda com os olhos, você evita a contaminação bacteriana. Os primeiros casos de conjuntivite em Sete Lagoas apareceram no mês de janeiro, mas há cerca de três semanas é que o surto foi identificado. Só aqui na UPA há uma média de 40 notificações da doença por dia. Uma pessoa pode ter uma conjuntivite que dura de 7 a 21 dias, dependendo do estado imune da pessoa ou do tipo de vírus. Então, o surto mesmo, quanto a maior potencial de transmissão, é em torno de 40 dias, mas o vírus pode durar até meses, quando se renova o tipo de vírus. Até o momento, já são quase mil casos registrados na cidade. E para que o surto não se prolongue, são necessários alguns cuidados. Não é só um tipo de vírus que está circulando. Então, o melhor é ter cuidado com a higiene, evitar ambientes fechados, evitar contato com pessoas que estejam doentes. As pessoas que estão doentes, evitar de estar indo para trabalho, para escola e até mesmo para a prática de esportes.